E aí meus amigos do YouTube beleza galera hoje eu tô aqui na a mata aqui é para fazer mais um vídeo para vocês vou tá fazendo essa uma armadilha aí para pegar qualquer tipo de bicho para vocês entender quando você está numa situação de sobrevivência como fazer uma armadilha aí que não dá trabalho é rapidinho é só mais uma armadilha é na verdade já tem algumas armadilhas mais ou menos nesse modelo mas é só mais um modelo diferente que é bem rápido só olha vocês imagina do fio tem um carreiro de porco ou de qualquer bicho que seja é o lugar onde ele passa ó aí ele vai passando aqui aí você vai querer pegar esse animal que tá passando aqui você tá na situação de sobrevivência você tem um sacão aqui vai no mato que tira uma vara para boa galera vocês assistem aí esse vídeo aí até no final aí que aí vai ter uma dica sobrevivência o finalzinho do vídeo vai ter uma dica de sobrevivência muito especial galera aqui é o seguinte tira um cipózinho do mato que eu tô fazendo aqui rapidinho que é para não comer muito tempo tira um cipózinho do mato e amarra essa varinha na altura do animal que vocês vai abater no caso eu vou voltar eu quero fazer uma armadilha para abater o catitu entendeu entendeu para você abater o catitu é mais ou menos é a altura de catitu pessoal é mais ou menos 30 centímetros então para você achar 30 centímetros mede o seu palmo você não está na situação de sobrevivência senão você não vai ter como ir em centímetros mas mede um palmo olha por padrão pessoal por padrão um palmo tem 20 centímetros é claro que tem dele palmo menor e tem palmo maior mas pelo menos você está aproximando ó para você achar a altura você mede um palmo aqui deu um palmo isso aqui ó chama meio palmo a gente abre o dedo o máximo que der sem forçar o máximo que der e acrescenta para cima ou então deu um palmo e meio um palmo por padrão dá 20 centímetros e meio palmo por padrão dá 10 centímetros já existe um 10 e 30 pronto pessoal você já achou a altura do catitu eu vou estar pondo nas inscrições do vídeo aí também a altura do viado a altura da paca que é para vocês estar vendo aí qual é a altura da armadilha de vocês caso vocês estejam em situação de sobrevivência o balanço aqui que é baixar a função achou a função você posiciona o ferro ver que o peso dela está para baixo aí do mesmo na mesma posição que ela está sem mexer você posiciona o ferro ver que é a ponta para baixo também e racha racha essa ponta de pau aqui feito isso vocês tiram um pouquinho dessa casca aqui só para apoiar bem a sua lança aqui tem uma lança agora essa lança vem aqui vocês fazem a ponta tem que procurar a lança da madeira mais dura possível aí vocês vão fazer a ponta eu não vou fazer a ponta bem feitinha porque é só uma demonstração vocês podem estar fazendo a ponta bem feitinha aí porque ela está curando qualquer animal aqui pessoal vocês medem mais ou menos mais ou menos um palmo e meio também mais ou menos um palmo e meio é o suficiente para atravessar qualquer lixo vocês podem estar fazendo menor mas o ideal é o suficiente para atravessar qualquer lixo tecido que eu vou chant them aquiā aqui pessoal você fala assim tipo uma sapata zin aqui ó ele aqui ó bem levo é sabata zin aqui e do lado melto ee um degrauzinho assim ó Essa sapata aqui pessoal, é o seguinte, é porque quando essa vara empurrar essa lança no animal, a vara não ir e a lança ficar, aí ela encosta aqui, ela obriga a lança entrar no animal aqui é o seguinte, vocês podem melhor se for bem aqui ó, passar na ponta da vara daqui leva pra cá ó, achar uma outra vara pra cá, puxa e amarra aqui pra dar pressão nela lá na ponta, nesse caso eu não vou fazer isso, eu vou empurrar os palcos aqui, aí eu vou fazer só uma ponta, só uma ponta, só uma espécie de limitação vocês tomam bastante cuidado pra vocês prenderem ela com essa lança aqui alinhadinha ó, alinhadinha, e alinhadinha, isso é o seu sexo , de lá pra cá tá pra baixo, e aí o seu sexo, o seu sexo, o seu sexo, você vai amarrar isso aqui, vocês tem que amarrar bem arrago pra na hora que ela funcionar ela não não tá puxando, não tá encostando primeiro vocês tem que fechar pra cá e amarra nesse sentido aqui depois que tiver amarrado nesse sentido aqui e amarrado, vocês levam ela pra lá porque aqui ela dá muito aperto isso aqui, leva pra lá aí nem vocês podem estar amarrando o contrário e aí ela fica bem firme quanto mais vocês amarrar bem amarrado mais a chance de vocês terem um alimento que os outros dias é maior ó pessoal, isso aqui vocês tem que achar uma maneira lá no final, ó vocês tem que botar um lugar que seja mais próximo aqui que é pra dar pressão isso aqui, tanto mais pressão, mais é melhor porque às vezes vai passar a ser um animal meio duro e aí e aí O que eu vou fazer é que eu vou fazer. E assim ficou pronto. Galera, ó, no mato sempre tem esse tipo de cipózinho aqui, ó, fininho, ó. Vocês tiram ele, eu podia tá fazendo com um cordãozinho, mas como aqui é uma coisa mais difícil de encontrar e aí pra ficar bem explicado, eu tirei esse cordãozinho aqui. Só que como eu falei aqui, ó, imagina que a varela você deixa passar aqui assim, ó, passa aqui. Aí vocês tem que trazer, depois da varela um pouquinho, esse cipó, deixa um pouquinho mais baixo do que a lança, porque o cipó aqui, o animal leva ele com os pés, leva com uma tromba, um cipózinho. Aí vocês deixam ele aqui, aí vocês passam por aqui assim por baixo, que é pra ficar no meio da varela aqui, ó. Olha o bucho vai passar. Aí vocês vêm pra cá, ó. aqui vocês tem que trouxer, ó, de um lado e pra outro, que é pra vocês achar o tamanho ideal, ó. Agora vocês vêm aqui pessoal, muito cuidado, vocês não ficam lá na frente porque essa daqui não machuca nada, nem eu nem ninguém, machuca que a pressão tá pouca. mas quando você vai fazer uma armadilha pra funcionar, pra matar um bicho, ela machuca, ela fura, se ela pegar na canela de uma pessoa aí, ela entra todinha, ó. Essa daqui não machuca. Aí o que que acontece? O rei que tá armado aqui, o bicho vai passar lá, ó. Eu vou ficar aqui, vocês verem uma pereta de filme, mas o bicho vai passar lá. Quando ele passa, ele leva a linha. Quando leva a linha, puxa essa palanqueta, aí aciona o gatilho e dispara, ó. Observe bem que eu vou, pra mostrar pra vocês, pra trás, pra trás, pra você pegar uma lacinha lá. Agora ó, o bicho pega, arrasta a linha, quando arrasta a linha, aí bicho, ó. Beleza pessoal, deu pra entender direitinho? Aí pessoal, é uma armadilhazinha simples, você faz ela funcionar rapidinho, vocês não levam muito tempo pra fazer, vocês desculpam, eu não tive tempo pra fazer bem no capricho, pra causar uma boa impressão pra vocês, pra causar aquela impressão de rapaz, ela é tal mesmo e tal. Porque eu fiz aqui só uma demonstração. O importante é a ideia pessoal, que quando a pessoa tá numa situação de sobrevivência, falta ideia de armadilha. Às vezes a pessoa até tem ideia, mas na hora que você tá na situação de sobreviver, falta ideia. Aí a ideia é essa, vocês podem estar fazendo aí. Quanto mais vocês capricham, mais fica boa, mais funciona beleza. Não vai ter problema nenhum, funciona direitinho. Viu pessoal? Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra gente, que é pra gostar do seu canal. E também vocês podem se inscrever no canal pra tá assistindo os próximos vídeos. Ativa o sininho também, que é importante, porque senão não adianta a pessoa se inscrever no canal. Ativa o sininho e aí vocês vão estar vendo os outros vídeos aí que eu tenho na frente aí. Outra coisa pessoal, agora é a hora daquela dica bônus de sobrevivência. Pessoal, vocês estão na situação de sobrevivência, vou, peraí que eu vou mostrar já já pra vocês o que vocês tem que fazer durante o dia a dia. Numa fonte de alimento, que tem várias regiões do Brasil, tem a fonte de alimento. Só dizendo que eu não sei aonde que você vai estar na situação de sobrevivência, se caso tiver, que eu espero que não tenha. Por mim ninguém não estava nesse tipo de situação, mas infelizmente acontece. Ó pessoal, a dica bônus é o seguinte, ó. Vocês, vai onde tem uma palmetra de coco assim, sempre vocês encontram. Às vezes você encontra até um pouco pelado já da cutia comer, você encontra um pouco pelado aí fica mais fácil. Se você não encontrar, pela assim fica mais fácil. Você coloca numa pedra bem aqui, ó. Vocês não fazem ideia o tanto de nutriente que tem o bag do coco. vocês podem chegar aqui, ó. Forra aqui na pedra e bater em cima. Os macacos usam isso, os macacos fazem isso pra se alimentar. Aí ele quebra, ó. Vocês não fazem ideia do tanto que esse bagzinho aqui é nutritivo pra pessoa, ó. Você tá comendo aqui, ó. Vocês só tomam cuidado. Não comer demais. Não comer muito. Porque o cetônico com muita fome em comer ele. Como ele é muito forte, ele tem muita gordura nesse bagzinho bem aqui. Você pode ficar meio suando, sabe. Ficar meio ruim, meio muricido. Olha, pessoal. Alguns quando já tá meio velho aí tem o gongo, ó. Tá vendo esse gongozinho aqui, ó. Essa lavra assim de dentro, ó. Isso aqui também, ó. Isso aqui é vitamina pura, pessoal. Vocês podem estar comendo, ó. O importante é você não... Não morrer. Morrer de fome. Faça um jeito. Você vira. Olha, pessoal. Vou dar um botinho aqui, ó. Vocês passam aí uma meia horinha quebrando isso aqui. Vocês vão ver. O tanto que isso aqui é bom. Além de ser muito gostoso. É vitamina pura. É vitamina pura. É muito, muito forte, ó. Aí, pessoal. Vou parar. Outra coisa. Vocês vão andar com uma faquinha, ó. Com uma faca boa. Vocês vão estar. Tirando também com a faca. Cuidado, ó. Vocês vão estar cortando aqui, ó. Arrubiando. A faca também quebra, ó. Só que vocês tem que ter uma faca boa, né? Porque não é qualquer faca que vai aguentar fazer isso. Se você tiver a faca ruim, você vai quebrar a sua faca. No caso, a minha faca é uma faca muito boa. É uma faca customizada. Eu mesmo criei ela. Vocês vê, ó. Não dobra nada. Fica boa. Vocês tem que ter um ferro bom. Se não tiver, vai para a pedra mesmo. Se não tiver a pedra, tem que ser na faca. Nem que você quebre ela, mas você tem que arriscar. O importante é se alimentar. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.